Isso é pique de verão, é reserva, manda pra tu, toma tapa, cachorro, toma tapa no bombom Alô, vem aí, bota pra descer Isso é pique de verão, é reserva, manda pra tu, toma tapa, cachorro, toma tapa no bombom A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar, você tá numa sentença, não pode se apaixonar A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sentença, não pode se apaixonar Devagar, que a Dani senta, 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 senta Isso é pique de verão, é reserva, manda pra tu, toma tapa, cachorro, toma tapa no bombom 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 A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sentença, não pode se apaixonar A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sentença, não pode se apaixonar Que a Doni senta, senta, ela senta Devagar que a Doni senta, tenta, tenta se amparar Que a Doni senta, tenta se amparar Que a Doni senta, tenta se amparar